Arnaldo Foto e Vídeo, 33 anos, registrando seus melhores momentos. Tradição de pai para filho. Alícia, 15 anos. Vamos ver como foi o dia de gravação para o book de 15 anos da Alícia. Vamos conhecer um pouco desta linda garota. Vamos ver como esta linda garota. Vamos ver como esta linda garota. Música 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 It doesn't matter, you're my experimental game Just human nature, it's not what good girls do Not how they should behave My head gets so confused, hard to obey I kissed a girl and thought I did The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, it felt so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl and I liked it I liked it Us girls, we are so magical Soft skin, red lips, so kissable Hard to resist, so touchable Too good to deny it Ain't no big deal, it's in the sun I kissed a girl and thought I did it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it I kissed a girl and thought I did it The taste of her cherry chapstick I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, it felt so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl and I liked it I liked it I never needed you to be strong I never needed you for pointing out my wrongs I never needed pain I never needed strain My love for you was strong enough You should have known I never needed you for judgment I never needed you to question what I spend I never asked for help I take care of myself I don't know why you think you gotta hold on me And it's a little in the conversations There isn't anything for you to say And my eyes hurt And shiver So look at me, listen to me Because I don't want to Stay another minute I don't want you Say a single word Hush, 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 hush There is no other way I get the final say Because I don't want to Do this any longer I don't want you There's nothing left to say Hush, 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 hush I've already spoken All of it's broken Baby, hush, hush I never needed your corrections On everything from how I act to what I say I never needed words I never needed hurts I never needed you to be there every day I'm sorry for the way I let go Of everything I wanted when you came along But I am never beaten Broken, not defeated I know next to you is not where I belong And it's a little bit of explanations There isn't anything that you can do And my eyes turn and shiver So you will listen when I say I don't want to Stay another minute I don't want you Say a single word Hush, 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 hush There is no other way I get the final say Because I don't want to Do this any longer I don't want you There's nothing left to say Hush, 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 hush I'm already spoken All of it's broken Baby, hush, hush No more words, no more lies No more crying No more pain, no more hurt No more trying Oh, because I don't want to Stay another minute I don't want you Say a single word Hush, 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 hush There is no other way I get the final say Because I don't want to Do this any longer I don't want you There's nothing left to say Hush, 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 hush I'm already spoken, I'm already spoken Baby, hush, hush I never needed your corrections On everything from how I act to what I say I never needed words, I never needed hurts I never needed you to be there every day I'm sorry for the way I let go Of everything I wanted when you came alone But I am never beaten, broken, not defeated I know next to you is not where I belong And it's a little bit for explanations There isn't anything that you can do Am I a answer and shiver So you will listen when I say I don't want to stay another minute I don't want you to say a single word Hush, 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 hush There is no other way I get the final say Because I don't want to do this any longer I don't want you There's nothing left to say Hush, 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 hush I'm already spoken All of this broken Baby, hush, hush No more words, no more lies No more crying No more pain, no more hurt, no more trying Oh, 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 oh Because I don't want to stay another minute I don't want you To say a single word Hush, 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 hush There is no other way I get the final say Because I don't want to Do this any longer Oh, 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 I don't want you There's nothing left to say Hush, 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 hush I'm already spoken, I'm already spoken I get the final say I don't want to do this any longer I don't want you, there's nothing left to say Hush, 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 hush I'm already spoken, I'm already spoken Baby, hush Essas são algumas das belas fotos da Luz You're so complicated Your hair off on my shoulder when I read my mail I don't appreciate it When I talk to other guys who think they're on my tail I get so aggravated When I get off the phone and get the third degree I'm really feeling frustrated Why don't you take a pill and put a little trust in me And you'll see Don't freak out until you know the facts Relax Don't be stupid You know I love you Don't be ridiculous You know I need you Don't be absurd You know I want you Don't be impossible Don't be stupid Don't be stupid I'm already spoken Don't be stupid 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 Muito bem! Agora vamos conhecer um pouco da intimidade da Luz E para isto fizemos algumas perguntas E ela nos respondeu assim Primeira pergunta Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é se formar em medicina Ou em delegada da Polícia Federal E para isto preparamos algumas imagens de como ela ficaria de médica E delegada Nada mal Próxima pergunta Animal de estimação O meu animal de estimação é o Aquiles Belo cachorrinho Perfume que mais gosta O perfume que eu mais gosto é o Florata do Boticário em Gold Se for presentear a Alícia com o perfume Lembre-se Florata em Gold do Boticário Seu hobby preferido? O meu hobby preferido é acessar redes sociais Tipo o Facebook O Facebook é a rede social mais acessada pelos internautas E a Alícia não perde tempo Atriz? Minha atriz preferida é Giovanna Tonelli Não poderia ser outra pessoa Pois Giovanna Tonelli atua como delegada na novela Salve Jorge Time de futebol O meu time preferido é o que ganhar Boa escolha Sendo assim estará sempre comemorando Música Minha música preferida é Se eu chorar De Jorge Matheus Bela música Vamos para a próxima Música Roupa Minha roupa preferida é short e blusa Música Comida Aquela que tem bem na mesa e no prato Música Então pode ficar à vontade, Alícia Música Melhor amiga Minha melhor amiga é minha mãe Porque ela é minha companheira Ela é tudo Música Herói Meu herói É o meu pai Porque ele é um rei Ele é tudo Música Sobremesa A sobremesa que eu mais gosto é pudim Boa escolha, mas vamos adiante Defeito Confiar demais nas pessoas Medo Eu não tenho não medo, é sério Só tenho medo dos castigos de Deus Mas aqui na terra não tenho medo de nada Então meninos Então meninos, tomem cuidado Pois uma delegada e sem medo de nada É perigoso Série Minha série Minha série favorita é Diários de Vampiro Não Você não tem que tomar essa decisão por mim Se você for embora É por você É porque eu sei o que eu quero Estefan, eu te amo Vamos parar por aí Última pergunta Planos para 2013 Meus planos para 2013 é Passar de ano Principalmente, né? Porque isso é Sim Que o ano termine Bem E só Que eu tenho muito dinheiro Daqui pra lá Eu só tenho isso, sabe dizer Não tenho mais nada Agora tem uma galerinha querendo falar algo para a Alicia Oi, Alicia Estou aqui para falar um pouco de você E desejo um feliz aniversário Alicia, você é uma minha linda Sincera Muito extrovertida Muito amiga de todas as horas E desejo um feliz aniversário E que neste dia tão especial Você seja muito feliz E que sua vida seja repleta de paz, saúde e felicidade Beijo, amigo Oi, Alicia Feliz aniversário Estou aqui para falar um pouquinho de você Às vezes você é chata Manda tanto nesse mundo Que tenha dó Às vezes não Às vezes você é amiga De todas as horas Compreensível Feliz aniversário Que Deus ilumine o seu caminho E tudo de bom Tchau Alicia, você é uma menina muito especial para mim Quero amanhecer a você seus 15 anos Que Deus te dê muita paz Saúde E felicidade Beijos, amiga Oi, Alicia Estou aqui para te desejar um feliz aniversário Nesta data tão especial para você Gosto muito de você Agora às vezes você me irrita Mas você sabe, né, amiga Te amo Desejo toda a felicidade do mundo para você Te amo Beijos Parabéns Alicia, feliz aniversário Quero que Deus dê muitos anos de vida E que você seja sempre essa menina meiga E carinhosa e alegre que você é Beijo Oi, Alicia Estou aqui para te desejar um feliz aniversário Nesta data tão especial Eu quero que Jesus ilumine a sua vida Beijo Alicia, eu vim aqui lhe desejar um feliz aniversário Que você possa ser muito feliz Muita saúde Paz, amor E afinal são 10 anos de amizade Já deu para perceber direitinho como você é A pessoa que você é E saiba o quanto você é importante na minha vida Quero lhe desejar tudo de bom Que você seja muito feliz Beijo Alicia Parabéns Muitas felicidades Muitos anos de vida É Que Deus me enlouque Pelo menos 200 anos de vida E a nós 201 Para nós contar a história Que nós chegamos lá no céu Beleza Amém Felicidades Beijo Alícia Eu te conheço há pouco tempo Mas pelo menos eu te conheço Já vi que você é uma ótima pessoa Eu estou aqui Para te desejar parabéns Muitos anos de vida Que você seja assim porque você é E continue iluminando a vida de todo mundo Porque você é muito especial Beijo Tchau Alicia Eu estou aqui para te desejar Feliz aniversário Que você seja muito feliz Tenha muita paz Felicidade E beijo Tchau Parabéns Alicia Eu quero desejar você tudo de melhor Que você continue sendo a pessoa maravilhosa que você é Que todos admiram e que continue abrilhantando a nossa vida Obrigado por ser essa pessoa tão maravilhosa Parabéns Alicia Muitos anos de vida Felicidades Paz Muito amor E eu queria que você continue assim A pessoa que você é E é isso Beijo Eu ouvi palavras de Deus com carinho Vi que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter Aqui eu rezo E peço pra Deus Cuidar Da sua vida Abençoar Vou correr com você Até o fim Amiga 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 Pra sempre Boas amigas Que nasceram pela fé Amigas Pra sempre Para sempre Amiga Se Deus quiser Feliz Natal Alicia Beijos Bom gente Vocês viram aí um pouco das minhas qualidades E dos meus efeitos Desejo pra vocês Uma boa festa Tchau Essa é a Alicia Linda e bela garota Que hoje 30 de abril de 2013 Comemora com muita alegria Seus 15 anos Que é realmente uma data muito especial Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você Onde quer que vai? Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Parabéns Alícia Que Deus ilumine seus caminhos E realize todos os seus sonhos Parabéns Arnaldo Foto e Vídeo 33 anos Registrando seus melhores momentos Tradição de pai para filho Arnaldo Foto e Vídeo